Vou deixar a salva que eu vou pegar para os modos depois. Tá, vamos pegar aqui o tesouro. Já foi dois stack do Grizz embora, não deve ter mais nada. Não, 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 mas deu para entender o que eu falei, não é? Ah, não, mas deu para entender o que eu falei, não é? A lustre nos homens do lagarto não tem dragões, então tipo, colocar uma serpa lá fica sem sentido. O mais legal é deixar só o bichão do meu corpo e os dentão gigante. O Grizz meteu o pé, eu vou voltar aqui para repor? Ah, jogo não faz isso comigo não, mano. Ah, jogo tem um exército machucado, cara, não faz isso comigo não, cara. Se você pegar esse refúrto da guarnição, eu até ia. Se você pegar esse refúrto da guarnição, eu até ia. Ah, aí o jogo me tentou agora. Ah, se está barato, coloca o valor de venda na carga. Já que está barato. Por favor, eu não tenho a chamada. Um ano. Que chegasse o armamento fazer isso aqui, né velho? Aí ele quebrou. Vou fazer isso daqui já Nível do minério Nível intermediário é o lar dos anões do caos Caíram em desonra e precisam se redimir Servindo a guarda infernal Já tem mais comboio? Desapega o OLX Vai que é tua Vamos atrás de... Tinha que ter um comboio de tesouro por armamento Vai ser muito bom Mas acho que eu vou de matéria-prima de novo Tem uns armamento aí, Matheus? Tem umas coisas pra me prestar? Tô precisando, velho Por que o nome dessa unidade é Ogrutouro? Tinha uma subespécie? Cara, não faço ideia Tinha uma subrupção? tinha... Amém. Os recursos no geral estão bem baixos. Tá os mestres das feras, vamos aceitar a carga sim. O cara roubou meu aceitamento na cara duro, tem nem vergonha na cara essa desgraça. Qual que você roubou de mim? Renda de povoados, aí é foda né. Bom, já que você roubou o meu, eu vou roubar o seu então. Eu sei que você quer uma pegadinha, mas roubei, foda-se. Vamos usar a tampa, pode chegar aí pegando os povoados já. Aqui vamos colocar... fábrica. Eis um boa noite. Cara que vrague. Ahn... Hum... não... É, faz aqui para a gente gerar a matéria-prima, que dá osso. Aqui acho que dá para dar uma segurada aí. Liberamos os imortais. Acho que com esse aqui sobrou o dinheirinho aí, dá para a gente colocar... Opa. Ah, que susto. Pode mudar essa daqui, vai. O tempo dos serviçais devem ser mantidos sempre em bom estado, mesmo que isso requeira doações. Mas... Não adorma nunca! É no momento com a quantidade que eu estou precisando juntar para fazer artilharia, velho. Sem artilharia eu me sinto... fraco. Não adorma nunca! Opa. 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 Amém. Encontro de comboio, a emboscada. Vamos lá, esse exército está bem fraquinho, velho. Vou lutar só para evitar de perder muita coisa, porque... Baixa moderada nessa batalha que dá para aceitar não, mano. É pouquíssima gente, velho. Vamos lá. Ué, não era a emboscada? Só sei que vocês vão sofrer. Vamos lá, desapega o LX. Defenda o nosso comboio. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai. Cata a pimba. Tá tomando bala já Fogo no buraco Olha que legal Olha lá, olha só, olha que legal Olha lá, olha lá, olha só, olha só Olha só, olha só Ele deu uma travada foda, não sei nem porquê Boscada difícil, hein Porra Chega a sofrer aqui, ó Uff Baixas moderadas, velho Porra Tá, vamos pegar tesouro Só me dá aqui, meu Poxa, o exército fica aqui ainda? Tá certo isso, produção? É, o exército continua ali, mano Sei lá porquê Tá, vamos pesquisar aqui de feitiçaria agora Não é feitiçaria, é tecnologia Vem pra cá, pico dos yetes Ah, aqui é torre, né Pode pegar o avião mesmo Escalão 2 bloqueado Pode produzir aqui armamento Aqui vamos colocar uma guarnição humilde E dinheiro Aqui pode colocar Esse aqui vai aumentar o tempo de reforço inimigo Caso venha algum A hora de atacar é agora Tempo de reforço de batalha do inimigo Mais 25% Você pode colocar aqui Tá, corpo a corpo Pode colocar controle Aí eu não resisto, né Ele já tá pertíssimo de Katai, né E ela tá brigando com o Zatã É, vambora Já me odeio mesmo Foda-se Não passarão, caravana Uh, 8 mil Que delícia Ai, que delícia Pega a mão de obra Quem que pegou aqui em cima Archeon Justo Se possível, eu gostaria de ser amigo Na verdade, eu gostaria de ser mais do que amigos Friends, eu diria Ele não gosta muito de mim Tá, aqui na montanha do Sabre Ahn, a ordem pública tava zero O morteiro aqui, né O morteiro seria uma boa Mas, sei lá Bom, ajudaria a proteger bastante regiões Na real Acho que a guarnição também é essencial Melhorar primeiro Aí depois disso Faz o morteirão da galera aí Protótipo de Mega Morteiro Um canhão grande pra caramba Que faz pretensos saqueadores Pensarem duas ou três vezes Antes de atacar Alcança de movimento Menos 15% Para exércitos inimigos Que começarem o turno Nessa região A habilidade de bateria Tema o terror Para todos os exércitos Em regiões locais E adjacentes Acho que ele vai ajudar bastante E aqui pode colocar Produção de matéria pré-aumentada Essa aqui Não ajuda muito Porque aqui as duas províncias Da cidade são indústria Então deixa quieto Vamos botar aqui Para produzir mais armamento E aqui Pode me levar a guarnição Quartel do Fano Essa guarnição está pronta Para sacrificar a própria vida Em defesa do deus touro Afinal Sangue se premia com ouro Usar tanta guia com a Miawing E para mim é ótimo Até agora não consegui parar Para fazer aquele comboio Ele Está foda Essa é uma questão Se tem sido totalmente Leia a você E não se mataria de propósito Então Pelos guarda-cosas Que ele mandou aí Eu acho que eles se matariam Eu imagino o Hungrim E o Gringor Trabalhando juntos O Archeon Ah, eu não lembro Que ele está em guerra Tem que olhar E sumiu o exército Não subiu nada Ah, subiu agora O Archeon Está em guerra com Deixa eu ver Com os Skaming Que eu tenho amizade Inclusive eu não me odeio É por isso E tá pouca Caiu muito meu negócio aqui Calma aí É Beleza Pode pular para cá A gente pegar o Gris na porrada Como eu acho que esse aí É o único exército Que ele tem que montar até agora Vamos descer para cá A gente pegar a boca de fogo Vou tentar estar fora Certo Aqui Não faz mais nada por hora Aqui Essas joias são muito bem-vindas Essa renda é altíssima Mas que a gente aumenta O movimento da província Porque essa província É muito grande Quatro povoados Aí depois que eu Junto para pegar level 4 Que eu preciso de 1.800 E a gente constrói as joias Para aumentar 750 da renda Por hora Acho que a gente pode gastar Aqui na guarnição Sem problemas 150 150 Para pegar a amarela E para o assunto Eu pego a Goulton 5 mais fortes para mim São O Gringor O Grimpatado Do Goulton E Valtem Quem é Valtem? Tyrion Quem é Valtem? O Grimpatado Mais altas torres Perpeçando as nuvens de fumaça De fumaça pútridas Esses espináculos São um símbolo de autoridade Dos Daoizar E um necessário ponto de vantagem Linha de visão Mais 15% Para povoados Conquero mais um Em todas as províncias Muito bom Agora aqui Vamos pegar um assentamento Minha bateria é muito boa Mas Podia invocar os Nightfall Cadaya Que é muito útil Então vou com ele O Gris achou melhor Voltar e defender A outra cidade dele Devast ou Peely? Vou Peelyar primeiro Para ganhar esses 2400 Lâmina Gigante Lâmina Gigante Uma espada imensa Que surpreendentemente Ainda é versátil em batalha Ele é capaz de partir O adversário ao meio Com um só golpe Tá, aqui eu vou fazer Só tem duas povoadas Aqui, né? Entreposto Que o armamento Agora tá voando Especialista em ataque Até mesmo as defesas Mais robustas Teriam dificuldade De suportar o ataque Neste combatente Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Ataque corpo a corpo Mais 4 Dimensão da hora de liderança Mais 30% Liderança mais 4 Ao atacar Ok, você pode colocar aqui Causar pavor Inclusive você é anti-grande Você pode ficar com essa arma Anti-infantaria Aí você fica anti-grande E anti-infantaria Pode ficar com a arma Da discord também Só pra pegar uma experiência De leve aqui Daqui a pouco meu full stack Chega em você aí, Grizzles Quem tá na hora? Com esse dinheirinho Que entrou no caixa agora A gente pode fazer o quê? É nessa daqui? Ao invés de fazer o morteiro Acho que eu devia fazer a artilharia Só vai demorar muito Pra melhorar aqui Mas a morteira também é bem útil Estou em conflito Amanhã tem prova de sociologia Fumar 3 baseados Pra ir vibrante pra prova Acho que é bem Acho que os professores Querem que você faça Sociologia, meu amigo Haja saco Pode melhorar essa daqui Pra aumentar a produção de matéria E melhorar a guarnição aqui Segui juntando aí A matéria-prima Ali foi o seu melhor Por volta principal Pro level 4 Aí eu faço a artilharia lá mesmo Apressada Acho que acabei esquecendo Qual a diferença das fábricas Pra entreposto Fábrica produz armamento Entreposto 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 Produz matéria-prima Entreposto Fábrica de mão de obra É uma matéria que incentiva debates Sobre as teses dos filósobos É legal de você debater Ver o que você entendeu do texto Eu acho legal Comboio concluído Tá chegando seu momento Tá chegando seu momento, Grizzles Vamos de comboio Caralho, tá barato Sua vez Você vai levar pra mim Aqui Muita mão de obra envolvida Aqui Essa sociologia é um pouco mais complicada Porque pelo menos na experiência Que eu tive de sociologia Os meus professores Eles não incentivavam o debate não Se você começasse a debater Sobre uma coisa Tipo sei lá Você discorda De algum sistema de governo Já fica puto Mundo de assunto Mas filosofia não Filosofia Você podia debater assim Abertamente Para o senhor Justamente incentivar Ou isso Essa sociologia Eu realmente não tive Nenhuma experiência boa Nossa velho Matéria-prima Tá difícil Tá difícil É, acho que eu vou ter que fazer O que eu falei Vai demorar muito Para melhorar a bagaça Mais pra frente Eu faço Morteiro aqui Vamos jogar esse daqui Então pra mim Siderúrgica Com o fulgor constante Dos fornos e fornalhas A chama da guerra Continuará sempre acesa Doração de acrutamento Global Menos um turno Para todas as unidades Exército na região Aí Pode melhorar também Esse daqui não Quero melhorar Nos entrepostos Se a gente melhorar Nos entrepostos A gente tá bem Gascadrack Como é que tá aqui O excesso Temos algum Temos algum Pode dar insta aqui Faz aqui de renda primeiro Se essa matéria Se essa matéria fosse levada a sério Se não tivesse uma ideologia Fudida O mundo seria muito melhor Com certeza A intenção da matéria É em teoria Em muita teoria Na real Ih, desapega o LX Pegou o Capitão Planete De quem Gostei não Era justamente Para esse intuito A matéria É você saber Aprender a debater E você saber Tudo que tentaram Fazer na história Deu errado Seus pontos fortes E fracos No sistema de governo Mas na realidade Nas escolas O que acontece É que os professores Querem empurrar O que eles pensam Goela abaixo E se você debater Você vai para a orientação Ou diretoria Porque isso tá sendo Muito grosso Sei lá É isso aí Exatamente isso aí Uma pensar em sociedade Outra ensinar a pensar É uma boa definição O problema não é o posicionamento Do cara político não O problema é ele querer Empurrar seu O posicionamento político Dei em cima de você Porque cara Criança Adolescente Até 17 anos Criança Criança É muito influenciável Então qualquer coisa Que você falar para ele De um jeitinho específico Ele vai acreditar Que ele é uma verdade absoluta Se você não incentivar Ele a duvidar Sobre isso Então os professores Aproveitam disso Para formar Militontos E aí dá no que dá Geração Twitter Não é à toa Já reprovou Nunca Nunca tirei nem vermelho No boletinho Se você tem ideia Eu sempre fui do pensamento Eu sempre fui do pensamento De eu vou me dedicar Ao máximo aqui Porque quanto mais eu me dedicar Mais rápido eu posso jogar em paz Sempre foi o pensamento Eu vou ter que lutar Isso aqui Porque as baixas estão Surreais Para essa batalha Vamos lá O que eu perdi aqui Pô, espanhol Eu já fiquei muito puto Já estudando espanhol Tinha professores espanhol Que pegava muito no meu pé Eu tentava muito Prestar isso na aula dela Eu quase não conversava Para realmente tentar aprender Porque eu não entendia nada De espanhol O inglês eu ia bem Mas espanhol Eu sempre fui uma desgraça E pô, ela vinha implicando comigo Na sala de aula Tá ligado Vai, Helena Fica quieto Fica quieto Eu tô falando nada Até que eu realmente Comecei a tacar o foda Para a matéria Falei, ah, não vou fazer mais nada Foda-se Eu faço Me foda Então não vou fazer mais nada Aí chegou a reunião de paz Aí ela falou Para a minha mãe Fala, ó, o Leandro E tal Ele pode se dedicar As matérias Aí não sei porquê Aí minha mãe já sabia Por que eu tava puto Aí ela deu mó Mó comida de rabo Na professora Aí ela, ah, não Desculpa Que acaba Ficando brava Na sala de aula Mas pô, mas ele não tem nada A ver com isso Ele tá tentando aprender Cacete Fiquei puto, mano Mas faz tempo que eu não luto com esse exército aqui, hein Não apareceu nenhuma batalha digna Agora apareceu Quando eu digo digna, eu digo digna de ser esmagada com uma carne inútil que é Morra, Gnobla Esse fato ainda não é novidade pra ninguém, né, Arthur Já dizia aquela famosa frase, velho O capitalismo é uma forma muito ruim de governo Só é melhor que todas as outras Mas se onde alguém fizer uma ideia boa ainda que funciona Tá aberto pra opções, velho Por que me deu tanto dano, velho Estrebo E aí Os mãos são deletados, foram deletados. Vamos jogar uma mudança Weapon geral. Eu não vou ficar aqui, velho. E agora nós vamos! E agora meu amigo! E agora meu amigo! Não chega em volta! Pega alguém dentro da sua mão, nossa! Temos uma martela aqui, mano! Para de precargar o martela! O martarinha resolve minha vida Ou esses explosivos aqui Mandei entregando aqui o terreno Essa ideia meio que está no meio de uma galera aí Tem uns martelinha, tem uns martelinha Não dá para super lançar ainda, segura Não dá para super lançar ainda Se você fica perto precisa jogar o cinema da Discord para mim Boa, armadura Pode super lançar ainda uns oito da? toma uma martelada esse cara aqui para tirar qualquer coisa que se aproxime Drogunha, vitórias! tome Tô chegando os rapazinhos aqui... Não vai pra cima não amigo, só joga no Discord aí... Ficou de longe, você já machucou bastante... O Grizzles foi de Combs e Bebs... Na verdade se ele tivesse ido de Combs e Bebs ele ia adorar... Afinal o grupo agora comprei... O Grizzles foi de Combs e Bebs... Mais um, mais um desses... Mais um vai... E o que vocês tomaram? Vamos lá, garotos! Vamo lá, pra cima deles! Vamo lá, pra cima deles! Acabou-se! Ficou bem? Vai rodar uma coisa? Recção... Cante זaufen... Tá, aqui eu vou pegar entreposto também, que eu preciso de matéria-prima. Preparações pandêmicas. Há sempre trabalho a ser feito. A doença é uma fraqueza da máquina industrial. Chante de espalhar pet menos 25%. Corrupção de causa e diviso de construção de proteção mais 2. Dividendos. No fim, como todo tirano, Grizzos Dente de Ouro mostrou a ser nada mais que um grande falastrão com ameaças vazias. Devastou, devastou não, derrotou o Grizzos Dente de Ouro. Renda de tarifas comerciais mais 10%. Renda gerada por todas as construções mais 20% na província local. Muito bom. Já vamos meter aqui produção de matéria-prima. Falta só uma cidade agora. Aqui vamos colocar crueldade infindável. Brutalidade ou ferocidade não são nem de longe descrições adequadas. Até barbárie é um trio muito gentil. Anoteção menos 10% para o exército do senhor. Alcanço de movimento em campanha mais 5%. Reposição mais 4%. Corrupção mais 1 no princípio local. Você, vamos colocar... Vida. Aqui vamos colocar... Deixa eu ver... Frenesi. Pro Malco que foi lá pegar XP de gaiato. Melhor aqui a Maltusão Abrazadora que é o melhor escritório metal de novo. Falta só o Vale dos Titãs agora. Mas aí tá com o Katai. Então pronto, eu vou pra isso daqui. Mais 3, idade pra baixo aqui. Soberanos de Zarduk. Quem é essa galera, mano? Esse aqui aumenta a produção de armamento e matéria-prima, né? Mas eu preciso de quanto aqui? 3.500. É, eu vou guardar, velho. É muito difícil pegar essas coisas aí. Pode melhorar esse daqui, de renda. E é isso. Acho que eu não vou gastar uma bagaça. O que você quer, Zatan? Acesso às tropas? Ok. É, cara. Live tá aqui pra isso, cara. Pra desabafar. Que é a terapia que você não tem que pagar pra fazer. Se vai te ajudar ou não, aí outra história. Mas... Desabafar é sempre melhor que guardar um peso aí. Desabafar é sempre melhor que guardar um peso aí, cara. É, provavelmente não, Arthur. Desagachou pra ver se perfeitamente balanceado aí. Perfeito, hein? Ferro e pedra, cara. Ahn... Não vi. Eu acho. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. Porque tem seu destino até que é lado ao dela. Armadura mais 5. Essência física 5% e essência global 10%. Agora a gente vem pra... Pra cá. Você vem pra cá. Ih, caralho. O malco ganhou um toro. Isso não é um perfeito, Arthur. Esse é o Ancora. Esse é o Ancora. Não podemos permitir nada, velho. Vamos lá, vamos lá. É, caralho. Minha matéria-prima não sobe, parceiro. Melhor é que eu vou subir a matéria-prima. Acho que naquela lá que tem 4 cidades produzindo matéria-prima, que acho que é essa aqui, 3 na verdade, eu vou trocar essa aqui pra fábrica. Pra conseguir aquele negócio de aumentar a produção. Vai compensar muito mais pra gente, velho. Fazer tudo de uma só não vai valer a pena. Só se for essas províncias que tem 2 cidades só mesmo. Eu li sim, Arthur. Vou desabafar. Minha amiga me chamou de irmão. Mais do que amigo, velho. Brothers. Bem-vindo à friendzone. Eu serei seu guia. Tá, pode aumentar aqui a capacidade de... Máquina de guerra. E... Infantaria. É, bem ok, Arthur. Vou deixar só a retaliação de investida pra esses caras aqui, velho. Pra segurar a linha de frente. Algum dia vai jogar Terraria? Não pretendo. Aqui não é jeito que a gente não tem nada ainda. É, porque eu não gosto. Simples. É só jogar o que eu tenho interesse. Imagina uma série ser nível de South Park e ser da Netflix. Difícil, viu? Inclusive, eu já assisti o melhor episódio de South Park. Eu não posso nem falar qual que é, porque... Resumidamente, é o episódio que o Rain de March, que é o pai de Stan, ele solta a famosa palavra com N em rede nacional no programa lá de... Tipo o Roda Roda Jekiti. Cara, esse episódio, ele é feito com uma maestria de comédia, cara, que não dá, velho. É intancável, velho. Não dá. Esse não dá. Quando vai zerar o Valhain, cara, quando vai zerar o Valhain, cara... Quando vai zerar o Valhain, tiver um final, talvez. E olha lá ainda. Preguiço. Tá, vem pra cá. Cara aqui, Azorn. Pode só pegar o Valhain mesmo. Começamos com o básico, né? Dinheiro e guarnição. E aí a gente coloca aqui agora... Reserva as Mágicas. Apesar de colocar esse herói no exército ali, velho. É que pode entrar os imortais. Deixa um ser humano aqui. O que aconteceu aqui, velho? 600 ser humano ali? Puta, nem tem isso da galera, velho. Vai faltar um pouco. Tem nem dinheiro pra manusear também. É, segura as pontas aí. Porque o Ogru não tá dando muita mão de obra, não. Me fala uma cantada foda. Mostra que você tem dinheiro suficiente na sua carteira pra comprar um dogão pra ela, né? Já era. Nunca falha. Não tem cantada melhor que o dinheiro, né? Tá, é aqui que eu transformei em fábrica. A gente coloca... Esse daqui, ó. Produção de matéria-prima mais 10% na promessa local. A mineração é uma atividade séria e requer ferramentas sérias, que devem ser inovadoras e conservadas para garantir eficiência. Putz, você não tem? Aí fodeu. Aí, infelizmente, fica difícil de te ajudar. Você tomou uma frase? Hã? Ah, você mandou a piada do Ranger na sala? Ah, cara, mas o episódio é justamente sobre isso. Você não pode falar que acontece tudo isso aí. Acho besteira, sinceramente, mas... O mundo que vivemos é assim. O mundo que vivemos é assim. O mundo que vivemos é assim. Não pode... O mundo que vivemos é assim. O mundo que vivemos é assim. O que é isso? O que é isso? Soberanos morreu! Caraca, que droga que tão passando o carrinho mano! Os caras tão passando o carrinho geral mesmo! Cara, acho que eu vou mandar você de volta! Ou na real, pera ai! Eu tenho um garoto aqui! Eu tenho um garoto aqui! Para um hobgoblin com olhar de peixe morto! Munição mais 25% e força de projecto mais 10% para os hobgoblins e lobeiros hobgoblins! A gente vai tirar aqui! Ahn... Esse cara aqui! Esse cara aqui! Eita! Eu vou fazer uma hora para recrutar! Eu vou fazer uma hora para recrutar mais 6 turnos! E como é caro! Mas vamos lá né! Não pretendo ir para lugar nenhum agora mesmo! Tudo certo! Estavos amiguinhos! Estavos! Enquanto eles seguimos aumentando o limite das coisas Pode aumentar o limite para a Guarda Infernal E é isso Salve, salve, meu mano Kugaf Vamos ser amiguinhos sim, com certeza Mais do que amigo, brothers Acho que essa piada não vai dar muito certo não, Karl Franz É aquela famosa frase do Leo Lenz, né Arthur O humor, ele não tem limite O ambiente sim Então em escola é complicado fazer esse tipo de piada Agora numa roda de amigos que gostam desse tipo de piada Aí foda-se Tipo, eu não tenho nenhum amigo, por exemplo Que eu posso sentar e falar de South Park Por isso pra mim foi muito bom jogar o jogo em live Porque eu me divertia muito mais falando de South Park com vocês Do que eu falaria com alguém que não gosta Tá, vamos pra cá Pico da perambulação Cara, que eu já quero matar todo o meu exército de novo Cara, que eu não gosto Pico da perambulação Cara, eu não os vou tirar Cara, eu não vou tirar Oi, Sam Deve ter uma toa aqui em cima Vamos lá, vamos lá Então não faça ela na escola né, Arthur Se você já sabe que vai dar isso Se você fizer, é a seleção doutorado trabalhando Cara, eu nunca tentei Então eu não sei como é que é Vai tudo Deixa eu falar pra esse cara não atirar Senão eles vão querer atirar na gente É, esse cara aqui Viu a treta do Haluka? Cara, eu vi, eu acho que é foto de psiquiatra E é isso cara É mais um caso da internet que a gente vê que Problemas com os pais geram pessoas assim Nunca falha a tese Cara, é muito grande pra explicar Eu já tenho 800 canais que fizeram vídeo sobre isso Só escolher o que você quer ver aí Vou explicar Não gosto de ficar comentando essas tretinhas de internet não Porque é totalmente útil Não agregue nada Tá pombas, desvia Pô, foi ele pra esquivar os que eram cheios de projetos Pô, foi ele pra esquivar os que eram cheios de projetos Tereus capitais desejo Jô Spanish A profissão É esse cara É isso cara É isso cara Pô, foi ele pra todos É isso cara É isso� utero Pedal Se não É bem ok Arthur, eu esperava que fosse uma coisa parecida com isso mesmo De reverso, boa noite O que ele está fazendo aí dá um crime fodido Você expor as pessoas publicamente na internet Conversa privada e tal Você armando armadilha Dá processo, dá crime Mas o que importa é o like, galera que é like, é like O que importa é o like Tudo pelo like Pô doente do caralho Solta o que? Ação Virar de energia O que é isso? Sim O drone está rodando! Aqui não tem mais nada né, vamos vir até aqui, vocês podem ficar aqui. Essa batalha é Seed, é tipo voando pequeno. Esse meu herói nunca apanhou tudo na vida dele. Opa, 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 opa. Manobras evasivas, manobras evasivas. É, se for bem a gente precisa atirar nele que senão a gente vai se foder. Agora que chegou ao alcance, vira e chumbo deles. Nossa, na cara. Ai. Pode correr, amiguinho. Já zedou pro seu lado. Vocês era pra estar ali também velho. Já os operários virem pra cá também. Vocês continuam vindo pra cá, vocês continuam ficando aqui. E vocês aqui. Headshot. 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 Os caminhões! Os caminhões! Os caminhões! Glenda! Falou... Talvez! Correram. Só porque ia fechar todo mundo no meio ali agora. Beleza, que pode transformar em entreposto. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. O destino tem que ir lá na aldela. Eu já tinha até lido. Peguei outra. Vamos produzir matéria-prima. A carga de trabalho só aumenta. Quero ver de onde vou tirar essa galera. Pode colocar agora... Aterramento para reduzir a chance de ir em 15% de super lançar. Aqui pode colocar vida. Você tira esse cara aqui. Pega mais um desse. Tira esse daqui. Pega mais um desse daqui. Por hora só. Tá chegando a matéria-prima. E aí Fortune, boa noite. Tudo bem? Oh, finalmente um acordo comercial decente aqui. Vamos embora. Vai pagar bem pra caralho ainda. Nossa, o Grizz ainda tem 6 cidades parceira. Que isso. Vamos. Tá boa, velho. Espera a promoção que vale a pena. Tá muito boa. Ahn... Cara, põe esse formador aqui. Que é o melhor que você está usando esse bicho aí. E... Pode colocar um espalhador tormentador para dar debuff. Talismã... Resistência a fogo. É uma boa. Pegamento da explosão. Ah, essa magia não é muito boa. Acho que é isso. Eu vou jogar a campanha do Caos e tomei uma surda dos anãos de Boris. Hã? Você estava jogando... Com o Caos e tomou uma surda dos anãos de Boris? Eu vou jogar a campanha do Caos e tomei uma surda dos anãos de Boris. Mas Boris nem tem anão. Vou aumentar a quantidade aqui que dá para fazer agora, né? Vou aumentar a quantidade de... Bacamarte. Ah, tá. Agora faz sentido. O bicho é fortinho, velho. Não sei como é que está aí muito bem os exércitos da Máquina. Porque eu só estou jogando de anão do Caos dentro da DLC. Mas a Máquina, se estiver recrutando boa parte só os anões mesmo, aí fodeu, velho. Você pode se tornar um prazer antes. Vamos lá. Um... 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 A pressão minha é eles pedem suborno para não te atacar, cara, se você tiver com muito dinheiro, toda facção pede. É o costume da máquina fazer isso. Não acaba a cidade dos caras, mano. Eu aguento mais ogro, mano. Ogres, meu lord. Ogres, meu lord. Não acabou. Vamos pegar aqui. Demônio de fé é 6 turn, muita coisa. Demônio de magma vai ser uma boa. O que eu já tenho uma artilharia? Ah, tá. A gente tá contando que eu recrutei. Tá, tá. É... não sei, velho. Acho que vou pegar um. É uma boa adição. Quatro turnos aí esperando e dá para pegar mais um desse daqui. Aqui. Sinceramente não é muito útil. É melhor eu pegar esse aqui direto, eu acho, né? Ele só tanca menos. Mas ele dá muito mais dano. Pior que ainda não, velho. Eu tenho que melhorar o exército do Astragote. Acho que na próxima idade que eu parar eu vou recrutar uns anões melhores pra ele. Daqui falta quanto? 700. O próximo turno já dá para melhorar ali. Beleza. Tem que segurar a matéria-prima que tá foda, né? O outro lado está barato. Tá... 7 turnos para chegar lá. Ok. Muita coisa ainda, hein? Ô, louco. Segundo turno te pedindo grana? Você tava rico já, então? Aqui, deixa eu ver onde eu vou sentar agora. Capacidade da unidade mais um a cada quatro turnos para 100 taurinos, cadaios, monstros voadores. É uma boa. Ainda tem que ficar gastando armamento para isso. Vou pegar esse daqui, na real. Capacidade da unidade mais um a cada quatro turnos para uma unidade aleatória de infanteria corpo-a-corpo ou de projéteis. Isso aqui hoje dá pra caramba. Como é que tá aqui a situação? É, ainda tá faltando mão de obra, velho. Cara, passa uns 300 desses pra... ... 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 Só pra ficar melhorzinho a produção, que tá realmente triste. É isso. Ô louco, é por isso que você tava com dinheiro alto, aí você tava com dinheiro alto a magra vai atrás, é normal. Ó, o Whisky já respondeu a pergunta do Arthur, então não precisa responder. É exatamente isso. Ai, que preguiça de segunda-feira, mas pelo menos essa semana tem feriado, né velho? Grande semana. Feriadinho de leve, sexta-feira. Grandissíssimo tiradentes aí, que tirou muitos dentes na vida dele, meu. É o maior dentista da história, né velho? Claramente eu sei exatamente do que é o feriado, né, não lembro. Eu não lembro da história desse cara, mano. Mas por enquanto, pra mim, ele é um grande dentista que graças a suas tiradas de dentes aí, nos deu um grande feriado e não uma sexta-feira. Ó, que delícia, mano. Que belezinha. Encontro de comboio, descida rápida. Não, vai devagar e sempre. Enviados ao conclave. Incluir enviados de rivais na hierarquia dos Dauizar aumenta a chance de acordos diplomáticos e de fortalecer lealdades quando elas se fazem necessárias. Ponto de lealdade obtido mais 15%, em relação diplomáticos mais 20% com anões do caos. Mano, os orcs estão tarados, velho. Tarados, os caras não param, velho. Daqui eu já tinha feito 30 repostos, agora eu posso fazer uma fábrica. E mais rápido! E aqui eu acho que agora eu vou... Vou ter 4 que o turno pra puxar esse carinha, velho. Aí não compensa pra mim. Melhor só seguir atacando mesmo até eu conseguir parar de vez. 4 que o turno, o Gris monta full stack. Agora eu duido, pra que os anões do caos ganham lealdade? É. Cara, não sei também. Tá, antes que eu gaste essa matéria-prima, peraí. Os Kulak, level 4. Essas saliências defensivas permitem que os anões do caos atacarem agressores. Olha só quem eles não gostem mesmo, de uma posição de relativa segurança. Muito bom. Aqui vai pro level 3. Aqui só falta mais dois pra substituir, velho. Pode pegar mais um arqueiro. E aí vocês acham só pra cima de Katai com tudo, velho. Porque Katai, a única entrada que eles tem aqui no momento é essa daqui. Fora esses tem que dar muita volta. Ou aqui por baixo também. Acho que eu já vou deixar um carinha aqui, porque eu tô achando que esses Orcs vão até declarar game logo antes. Deixa eu ver quem que é o próximo da lista aqui. Ah, ele lutava pela independência do Brasil? Faz sentido porque ele ganhou feriado então. Só lembro que ele teve uma morte muito trágica só. Eu acho que o maluco ficou em pedaços. Literalmente, o maluco ficou em pedaços. Já dizia aquela série, o maluco do pedaço, né? Castelão. Castelão é o herói, mas eu acho que queria dizer isso daqui no Supervisor. Puta, 1500. 500. Pretencioso, admirável. Esse é um ser... Hã? Esse ser é um oponente formidável que domina as artes e a estratégia da tática. Relações diplomáticas mais sim com todas as facções. O cara é simplesmente o Pika, né? José Corrompido. Ah, pera aí, rapidão. Tá, só ouvindo um áudio aqui, 2P. E aí esse carinha já vai levar junto com ele aqui. Um castelão. Produção de matéria-prima e armamento mais 5% da província local. Caralho, velho. Esse cara quer um oponente deixar parado na província, velho. Fica lá, quietinho e produz pra mim aí, velho. Na moral, velho. Vou fazer isso? Você vai pra lá. Aí eu recruta o outro aqui. Um ressentido. Deixa eu ver se temos nome para herói. Todo mundo só quer comandar exército, né? Ninguém quer herói. Aqui é o grande nome e o... Pileliu. Pileliu, grande nome. Pela risada ele gostou. Tá, pode pegar aqui uns desses daqui pra você. Esse daqui vai ser, então, o Zuruki ou o Implacável. Esse cara vai ficar só parado pra produzir recurso pra mim. Implacável e produzir dinheiro pra mim. Pronto. Saudades quando a gente tinha mão de obra, né, velho. O Ogro é uma péssima fonte de mão de obra, velho. Já percebi isso, já. Foi só começar a brigar com o Ogro só com eles. Minha mão de obra caiu pra cacete, velho. Osso. Ainda bem, velho. Vira! Quanto você precisa aqui? Novecentos. Acho que agora eu fechei a província aqui, né? Na verdade eu deixo a ordem pública Ixi, H-Menon me mandando vídeo no Instagram, quero só ver o que é isso Tenho até medo quando algum de vocês me manda vídeo no Instagram Não, 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 não Essa frase é muito boa O Arkham ta passando o carrinho de todo mundo Eu que não quero ficar no caminho dele, dá licença Eu tenho Instagram, eu só fico postando meme, e coisas zoando costil Obediência maliciosa Aumentar a capacidade de mão de obra Ao mesmo tempo quebrar a força de vontade dos operários É o tipo de ordem que qualquer anão do caos Executaria com sorriso no rosto Baixo capturado após batalhas mais 10% E com aquele mais doido em todas as províncias Vamos aqui de Decretos tirânicos Ou feitiços Construção de povoado a torre ganha mais 2 de influência no conclave por turno Isso aqui é bom, hein? Cara, esses orcs aqui eu não estou em guerra com eles Mas eu acho que eu vou começar Tão chatinha Pega uns anões aí pra você Só pra começar Já deu a quantia Então Dois desses Tem que ter projeto pra o cara bufar aqui, né? Aí agora Matéria-prima Matéria-prima Deixa eu melhorar essa bagaça aqui Foda que ele não calcula, né? Tipo, você aumenta que a produção é de 10% Mas ele não calcula Esse bônus de 10% aqui Será que ele calcula aqui? Não Tipo, de renda, por exemplo Quando você tem um aumento de porcentagem Ele calcula aqui no valor da renda gerada, né? Eu acho que nem a facção dos anões do caos tem isso Não sei se tem Sei lá Era pra estar mostrando Enquanto eles vão atacando aquela cidade ali Eu vou vir pra cá Deixa eles matarem os anões deles aí Depois eu vou pra cima deles Fazer uma guarnição de boassa ali Daqui a pouco eu tô chegando no Helmangorst Quanto falta aqui pra recrutar? Dois E ainda tem esse carinha aqui, ó Vou trocar esse daqui E aí tá um show de bola Pode pegar esse daqui E acho que é isso O exército já vai estar muito bom Ou pega arqueiro Nesse bem que... Ah, já tá bom Três arqueiros desse aqui Dois lados do globo Tá ótimo Precisa de infantaria mesmo Posso mandar um combo de armamento Pra pegar uma coisa decente Pegar muito recurso De qualquer coisa de armamento Armamento tá muito alto agora O Kugaf vai ser meu brother aqui também Aparentemente Fala aí Fechado comigo ou não? Fechado comigo ou não? Fechadíssimo, velho É isso aí, velho Eu vou até fazer o porteiro aqui Dá licença Fechadíssimo, velho Vamos ver, agora é o momento que eu vou dar risada aqui, vamos ver a opinião de duas pessoas que nunca viram falar de Dungeons & Dragons depois de sair de um filme de Dungeons & Dragons que eu não falei nada sobre. Quero só ver. Encontro de comboio, não tá tão difícil não. A neve engoliu o comboio, é um cheiro de podridão na acerração. A paisagem ao redor está repleta de formas cambaleantes. Sem querer, acabamos entrando no domínio dos mortos-vivos. Os problemas confrontados de uma vez é bater os monstros e ordenar que alguns soldados distraiam os mortos enquanto fugimos, mesmo sabendo que eles não teriam uma chance contra a massa ali cruzada. Bora. Nem precisaria lutar, mas a gente vai lutar. Tem até Lobo Zey na tumba aqui. Hum, vamos ficar aqui eu acho. Pode ser aqui. Na real faz um grupo separado pra esse daqui, você fica aqui, você aqui. Não é quebrar por tanto, né? Não é quebrar? Não, sabe eu não responde. Olá, eu sou o vadeteu! Vamos lá! Oi! Parabéns, porque... O filme é bom? Ó... Já pode jogar RPG comigo, então, hein... Sexta-feira você está convidado, vai jogar comigo! Nossa... Sexta-feira você vai jogar comigo agora! Hahaha... O que é que tu acha da frase? Ah, essa frase é maravilhosa. Toda vez que eu tento editar um vídeo de South Park aparece essa frase, eu ficava feliz. América! É o sucio do cu, socialista! Muito bom! Quero que eu estou com uma guarda à tumba, velho? Por que eu estou com uma guarda à tumba vendo? Ainda tem DLC pra fazer, torrão Tem duas DLCs pra fazer daquele jogo lá A da casa bonita e a da outra eu não lembro É que como ainda tá na semana de hype dos anões do carro doses vão lá aproveitando Faz uma chegada delicioso, vai tranquilo Nos comentários e bem? A conhecida Tudo bem? Nós fizemos Nós havamos Magnんと D pace O fogo amigo dessa galera é complicado, velho. Vais, Atgru, 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 Zahí! Hamur, clica! Vais, Atgru, Atgru! Vais, Atgru! As pessoas que nunca ouviram falar de Dungeons & Dragons na vida, vocês não gostaram! Vocês já conhecem? Criar de sua cabeça, Zahí! Pula, no Fusco! Seis pra você, Atgru, Atgru! Aqui é para franquear, aqui também. Eu gosto muito dessas batalhas de comboio, acho muito legal, batalhas pequenas mas são legais de jogar, porque é totalmente aleatório do palácio, tem uma DLC aqui da igreja, e tem a DLC da Casa Bonita do South Park para fazer, o episódio da Casa Bonita é muito bom. Superem-se, há uma nova preocupação, relatórios recentes denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa, estão alistando broncos e isso precisa parar, o curso de recrutamento aumentou, mas novos recrutos começam com dois níveis a mais, que bosta. Só porque eu estou montando exército. Está bem cedo, eu fui do que vou. Está bem cedo! Sai do telegram! Sai do telegram! Eu estou ficando fluente já na língua dos soldados do carro. Sai do telegram! Sai do telegram! Muito bom! Vocês apanharam para a guarnição aqui? Ela sumiu? Hã... Aqui pode ser entreposto... Agora parece que o grande肉 está morrendo. Que gênue dele. Próximo turno esse aqui já vai para a briga. Sai do Telegram! Hambúrguer de sabonete. Obrigado pelo follow, seu bem-vindo. O que é isso? Hambúrguer de sabonete, que maldição é essa? Iac, credo. Será que eu quero gastar mais negócio agora? Ainda tem 4 turnos para acumular armamento. Vamos fazer um monstruário, vai. Criaturas caóticas, se bem que... Não dá para fazer, vai. Criaturas caóticas ficam presas aqui onde podem causar nem os danos possíveis. E já faço isso aqui também. Linha de montagem de brocas energizadas. É aqui que se desenvolve a tecnologia mais avançada de perfuração que o mundo já viu. Melhorando muitas operações de mineração usando caos. Muitas coisas sendo melhoradas. Aqui vale dos chifres. Muitas coisas são... Essa província de cara aqui, Azorn... A gente pode deixar um recrutamento básico aqui de hobgoblins. Talvez eu preciso montar exército aqui para brigar com esses orcos. Só para a gente não ser desprevenido. Se tem uma facção de Warhammer como favorita, a nós. Cara, esse lamaço voando... Esse lamaço voando que passa aqui, nessa província... Tomei um susto com isso aqui hoje de tarde. Minha câmera estava, tipo assim, nessa altura aqui. E ele passa exatamente nessa altura. Uma bichinha de VUF na minha cara, viu. Que isso, velho. Não sei se fica com medo de lembrar que estou com crise suprema em 100% e já estou chegando nela. É, amigo, acho que vocês vão ficar preocupados. Porque anões... Porque... Assim... Eu gosto desse conceito de fantasia de... Uma facção que consegue desenvolver maquinário absurdo embaixo da terra para mineração. E com as de barbas também. E com as de barbas também. E o cara roubou um aceitamento lá. O cara roubou um aceitamento lá. Qual que você roubou de mim, velho? Ué, é esse? Ah, não. Ele pegou aqui. Ah, de boa. Eu vou pegar... Acho que esse daqui já vai aumentar a capacidade de sentar o índice e cadar e almoço dos voadores. Isso aqui ajuda bastante a gente. Não tem que ficar gastando armamento para isso, velho. Só não sei se ele dá melhoria. Aumentar a quantidade. Eu espero que sim. Helmangorst. Eu vou trazer esse cara para ajudar a terminar de bater no Grizzles. Provavelmente eu vou ter que bater no Helmangorst agora, senão eu não vou ter mais. Não sobrou muito dinheiro para fazer esse exército aqui, velho. Mas... Acho que dá para você pegar uma artilharia aqui na direita. Como estamos aqui? Está em falta ainda a situação aqui. Não, não. Está foda. Para o meu comboio chegar vai resolver um pouco essa crise. Pode mudar essa daqui. Level 2. Aqui é para level 2 também. Está chegando o amiguinho aqui. Está chegando o amiguinho aqui. E aí? O que você achou bom? O que brinca? É. Quem constrói o universo sou eu aqui. Eu vou te ver no próximo vídeo. Está tudo no youtube, vocês podem assistir. Pode? Eu vou gravar. A história está bem melhor. É. Estou falando. Pronto, gente, mais uma confirmação aí pra vocês assistirem o filme. Você notou que esse rio mais poluído que o Tietê termina no reino de Nurgle? É, mas a culpa não é de Nurgle não, é culpa dos anões de Caldas. E aí, pai? Vai participar do próximo jogo também? Sexta-feira. Já é? Eu tava sem a mãe pra assistir eu jogando, pra vocês verem como é que é. Boa noite. Mano, o cara usurpou outro acentamento meu, não é brincadeira um negócio desse. Qual que foi agora? Pô, esse poder é mó bom, velho. Só não gostei da Bárbara, tem uma antipatia natural com todo mundo de Velozes Furiosos. Cara, mas aquela personagem que faz a Bárbara, a atriz, ela sempre faz o mesmo papel, né? Não importa o filme. Isso aí já é marca registrada dela. Eu preciso fazer aqui uma personagem meio arrogante e equipagem durona, chamam ela. Ela tem o mesmo tempo. Ei! E aí, é isso aí que eu vou estar, o mesmo que isso... São tudo bem. E aí, eu quero falar... Você vai a ver mesmo, não. É isso aí? Então, eu quero falar... Eu vou falar... Eu quero falar... Eu quero falar... É isso aí, você vai falar öxor. Eu quero falar.. Eu quero falar, você vai... Eu quero falar, mas eu estou só para uma pessoa que eu vou falar Bangalá. Eu quero falar, eu gostar, eu quero falar, eu quero falar... Eu quero falar... Eu quero falar, eu quero falar... Jarek Thrawn! Eu não falo se aumentou 10% da produção aqui, mas enfim. Eu poderia colocar mais uma melhoria para vocês, tipo o ataque do despedaçador, sempre útil. E acho que é isso. Todo mundo tem medo de ficar calvo. Logo é melhor morrer na guerra do que morrer calvo, fonte e voz da minha cabeça. Faz sentido. Clica no racha cuca? Por que? Clica no racha cuca. Clica no racha cuca. Cara, os atributos dele são exatamente iguais aos do debulho de ferro, só que ele não tem projétil. Clica no racha cuca. Clica no racha cuca. Pena que a pilhagem é horrível. Nem compensa pegar pra mim essa região aqui, eu acho, velho. Ou talvez compensa. Clica no racha cuca. Clica no racha cuca. É, não é muito bom não. Será que é um chique para uma esfera curta? Tipo uma esfera, porque o segundo armamento testa lá para mim em campo para eu ter feito um negócio. Onde você vai conseguir uma esfera acalada? Você deve dar um ao para usar uma esfera atacada. Isso aí é legal! Põe uma presença inspiradora E aí você vai melhorar o seu exército que já está na hora. A força da arma para você. Ainda não, Matheus Ainda não foi platinada Salão nobre do Grisus Dá licença Baixas moderadas Quem disse isso? Vou testar essa teoria aí Beleza, por ora eu vou ignorar esse reforço aqui Mas eu vou atacar por aqui pra... Defender esse gargalo quando eles chegarem Esse aqui é o Racha Cuca Essa belezinha aqui Acho estranho esse bichinho ter o mesmo status que o demônio de ferro Porque ele tem muito mais coisa na frente dele pra bater Mas... Enfim, né É só vocês aí por ora Esse é o violento, velho Esse dano por segundo que ele dá de queimadura é absurdo Fica melhor eu não ir pra lá não Fica aqui pra você ajudar a pegar esse reforço depois É, esse movimento é 60, né? Ele quebra muro, essa é a vantagem dele Ele quebra muro, essa é a vantagem dele Mas depois você pega aquele assentamento lá que... Que quebra muralha só de você focar na cidade Isso aqui é inútil Mas se não tivesse aquilo, ia ser muito bom A little more Então, da gente Tá como seráizada São os e-m cockos Eles quebram Eles quebram Os e-m ateis Não é sea Eles quebram mercados Marcos ? Calão fosse oded Fragun Bagzah! Reforços da superfície! Deixa eu enxergar ele lá com o projeto E aí tio, boa noite, tudo bem? Eu não achei isso muito bom não. Demônio de Frega é pra ele ter os mesmos status. Eu acho que foi só um erro deles mesmo. Não era pra ter os mesmos status esses bichos. E aí? Há um cobrado aqui! Vamos lá! Fez uma tomada no Extra. Váram, Kazunkaz! Ação dos Kits! Ação dos Kits! Ação dos Kits! Aparece o Slobeiro em campo aberto assim. É um perigo, é um perigo. Ação dos Kits! O que? Não deixe o Rink! Ação dos Kits! 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 Não pode fugir ninguém aqui. Ação dos Kits! 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 Com o entreposto. Aqui tem ouro. Só 150 é triste, né? Mas beleza. Esse eixo atravessa um filão de ouro cru de alto valor que está pronto para ser vinerado. Ainda já está mais 150 e o nível de ser recutado é mais 1. Aqui pode confalar suas tropas também. E minha eficiência não para de cair, mano. Mas eu não tenho jeito suficiente, vai ficar do meu comboio que não chega nunca, cara. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Só um comércio de altíssimo nível aqui, velho. A galera do caos negociando. Quem vai dirigir a sua mão? Você vai? Tome, pai. Não tem como quem precisa no meio do caos. Só para aquele modo no espelho da loucura. Eu não duvido não viu, Fortner? Ah, tem muita facção nesse mapa, tem que reduzir Cara, jogar o jogo que a gente joga aqui, acho que não Os caras no mar devem abrir e jogar assim os dois turnos, aí luta duas batalhas de cidades E já falam que o jogo só tem batalha de cidades E cara, no meu jogo aqui as batalhas de cidades estão normais Eu vivo lutando batalhas terrestres Não sei como é que esses caras jogam Aí, Helmungorch morreu, grande dia Fico triste com uma notícia dessa Nossa, é ali lá do outro lado do mundo Deixa aquele acampamento quieto ali, vem pra esse topo joel aqui Aqui vai ser fábrica Comboio concluído, boa Agora dá pra te organizar um pouquinho Vamos buffar aqui Os Robb Goblins E eu acho que eu vou ter negócio suficiente pra mandar outro comboio de armas agora Espeta geral, prepara o seu fatiador, rapaziada Mas só sai daqui quando ele estiver picadinho Tá, deixa eu me ver Deixa eu me ver Desapega o LX É você A gente vai mandar 400 por 600 mão de obra 400 por 700 mão de obra Baio das lâminas Pode ser É o que dá pra fazer no momento Agora aqui, a gente tem um excedente bom Dá pra organizar bom O pessoal não tem dinheiro Então onde eu vou tirar o dinheiro agora é a questão Tá só ficar mais um operário aí Fechou o exército Por hora Fica de olho nas caravana de Katai Vou ficar parado em Zarnagru Ele pra caçar um Esse cara passa ali direto É melhor esse daqui Esse daqui Esse daqui de armamento pode deixar Aqui pode melhorar Ainda não Faz o outro aqui, esse daqui Pra aumentar o arco que a gente recebe Porque a gente tá ganhando 900 matéria-prima agora Dá pra gastar um pouco No máximo eu consegui manter Mandar só um Um teco aqui Que é 200 É a batalha de cima No cerco sabe como é que é O bagulho pesa 100% pro defensor A menos que você esteja defendendo como jogador A galera dos históricos a gente suportava Todo post de Warhammer que você vai olhar lá Na próprio Discord do Total War No próprio Instagram deles Ah gente, deve ser anões do caos Aí vem os caras comentando Cadê o Medieval 3? Cadê o Medieval 3? Toma cura Tem paciência não Ah sim, com certeza Multiplayer é insuportável Os ogros realmente só valeu a pena Pra livrar uma ameaça Mas questão de lucro Não valeu a pena mesmo não Os bichinhos não serve nem pra trabalhar Que é irônico Porque eles são gigantes O Ferroso morreu O Grease vai morrer agora Aqui vai ser entreposto A campanha dos ogros é muito Aquele negócio de exército monstruoso Quando você tem exército monstruoso Você sabe jogar com o exército monstruoso Ninguém consegue fazer nada Tipo, você nem machuca o exército Mas é divertido sair esmagando tudo Tá, com esse dinheiro que sobrou Agora deixa eu organizar essa bronca aqui 200 aqui Aqui falta mais 100 Beleza A gente volta no game Você, amiguinho Como eu disse Esses orcs aqui são ótimos candidatos Para a gente Não vai ficar usando o arroz primeiro A gente pega umas caravanas de Katai perdida Aproveitar que tem essas tropas Vou colocar aqui de novo Ah, provavelmente vai ser o último turn Que eu vou passar hoje Eu acho que já vai dar meia-noite Amanhã é dia, né velho É dia Pode aumentar isso aqui Para aumentar a renda E assentamento Eu sempre falo assentamento Não sei porquê Ahn Já vai liberar o próximo Se a gente pegar algum aqui, né Acho que eu vou juntar Ver se eles vão comprar aí mais um Não vale a pena agora não Tem que parar com o Zatã e melhorar o exército dele também Antes de Uma nova empreitada Talvez eu ajude aqui contra a Katai Katai vai dar trabalho pra caramba Pra um só pegar Aí eu mando um por baixo aqui E um por cima Essa região aqui Aí vai atacar muito bem eles Eles não vão passar aqui pelo Zatã Dando uma boa Pra chegar na gente por cima Bem difícil A Katai tá dividida ainda Ooooooo Aliência de defesa Vambora Eu quero demonízo de Nergo Só me dá A Katai tá dividida ainda 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 Nômade dos Ventes quer atacar os caras de Nervo, tá bom, mais uma cara vendo pra eu bater, eu acho que é a mesma coisa mesmo, brigar tanto com o Zalming quanto a Miawing, não mudou muita coisa não, Tagela de quem cai em sedução, é o Vortex que ele se cuide, mas é isso gente, por hoje eu paro por aqui.